Oi pessoal, então aqui a gente vai falar sobre uma questão que tá tendo por aí, certo? O pessoal já tá discutindo, que seria a questão da engenharia ser paga em 2024. Então vai ser, como é que vai ser isso? Então isso saiu do evento que o próprio CEO, o Twin Swing, acho que eu falei o nome dele corretamente, e fala sobre essa questão de monetização, que no sistema de jogos existe uma forma de tá monetizando. Então você lança o produto e tem isso. Só que pras outras áreas, que seria de arquivis, de cinema, design de produtos, não tem como fazer isso. Por enquanto não existe uma regra ali pra estabelecer isso. Então ele comenta sobre os métodos que ele poderia tá aplicando pra gente. Então ele comenta no vídeo, que seria mais ou menos como Photoshop, estão pensando ainda como é que eu vou fazer isso. Certo assim, por exemplo, cobrar mensalmente, certo assim, só que eles ainda tão pensando. Então o que acontece? No Twitter, certo? Você pode conversar com ele e ele responde suas perguntas, certo? Ele costuma até responder suas perguntas. Então aqui o pessoal andou perguntando mais detalhes. Como é que vai funcionar isso? Então pro desenvolvedor mais indie, mais autônomo como a gente, como é que funciona? Certo assim, vai afetar? Então aqui ele pergunta dos detalhes. Certo assim, ainda se sabe, ainda não tem detalhes sobre isso. Eles estão com muito cuidado nisso porque teve a rival deles, que seria a Unity, que foi um desastre o anúncio deles. Certo? Eles fizeram e foi um completo desastre. Então eles vão tomar muito cuidado com isso. Então aqui a pessoa especificamente pergunta se vai ter um valor mínimo, como seriam os jogos. Que é aquela questão. Fiz um produto, fiz um jogo, ele passou de um milhão, eu pago pra Epic 5%. Então vai ter esse sistema também pra nossa área de arquitetura, de cinema, de design de produtos? Então perguntou. Certo? A pessoa perguntou aqui pro próprio CEO. Então ele falou que não vai afetar. Certo? Então os pobres mortais, como os nós aqui, não vai afetar. Então vai ter um valor mínimo. Certo? Seria como o de games também. Certo? Pra produto comercial, os projetos. Certo? Então eu imagino que vai ser abaixo do milhão. Certo? Nos jogos é um milhão. Mas acho que nessa área ele vai colocar um valor mais baixo. Certo? E se você é estudante ou professor, vai continuar gratuito. Então pelo que ele tá falando aqui, traduzindo, vai ter o mesmo sistema. Certo? Vai continuar de graça. Mas vai ter um valor mínimo. Como já é o de jogos. Só que voltado pra nossa área. Então o pessoal vai perguntando. Você vai perguntando aqui. A questão do Mega Grants. E a questão do DRM. Como é que você vai detectar? Por exemplo, o educador, professor, estudante vai provar isso. Vai ter que mandar um diploma pra Epic. Como acontece com o Autodesk? Pelo menos aconteceu. Você tem que mandar um diploma pra eles. Pra eles aprovarem o teu uso no programa. Então ele disse que não. Certo? Eles não vão colocar nenhum tipo de limitação aí. Certo? Assim vai depender mais da sua boa fé. Como é nos jogos também. Depende muito da sua boa fé. É pra limitar o acesso ao software. Só vão colocar uma interface pra você colocar os seus dados. Certo? Assim. Pra fazer o manejamento do pagamento. Mas não vão colocar nenhuma limitação. Certo? Então eles ainda estão estudando isso. Mas essas declarações aqui já dão alívio pra gente. Certo? É decretando o pagamento. Sobre isso. Então pelo até o momento atual. Não será necessariamente pago pra gente. Certo? Mas vamos ver o que desenrola aí. Então qualquer coisa que tiver alteração. A gente traz aqui e vai discutir também. Tranquilo pessoal? We'll be right back. E aí Tchau.